Frequentadores do Boteco do Flamengo, vamos àquele vídeo mais lightzinho, com tema solto, que apesar de ser um diário da existência do Flamengo em 2017, tem dias que atrasa, a gente faz o caos do Sorim, bate um papo sobre outras coisas e tal. Hoje vamos falar sobre esse ódio aí, toda essa confusão aí do Flamengo e Vasco, de vai jogar, não vai, a torcida nunca não é, é gerada por causa do ódio louco que as pessoas sentem, pela confusão que deu no Flamengo em Botafogo e tudo mais. E eu queria saber de vocês, eu obviamente que eu sei que a turma do Racha-Cabeça não assiste essa babaquice aqui, mas enfim, vocês têm esse problema com assistir jogos do time dos outros? Eu não tenho, eu já fui várias vezes, o Rica Perrone, por exemplo, é um, e ele é São Paulino, mas vive elogiando o Flamengo e sempre vai, eu sempre vejo ele postando comentário de que foi ao jogo no Maracanã, no Maracanã não, com o Maracanã acabou, mas no Morumbi, e em clássicos, e em outros jogos e tal. Eu não tenho problema nenhum, meu filho, por exemplo, eu criei na preocupação dele não se tornar um timófobo, e eu lembro quando ele era pequeno, que tinha aniversário de um coleguinho e tal, eu sempre, todo mundo era Flamengo, a maioria, mas volta e meia tinha um, Vascaíno, Botafoguense, Tricolô e tal, Botafoguense tinha não, é mentira, Botafoguense tinha Vascaíno, eu lembro, tinha Vascaíno, agora Botafoguense não tinha nenhum, não é nem preconceito, é porque não tinha, não tem, não tem ninguém, a gente não conhece Botafoguense. E aí eu dava, se o amigo era Tricolô, eu mandava um brinquedinho do Fluminense, pó de arroz, essas coisas, se o coleguinho era Vascaíno, eu mandava para não crescer com esse ódio, para crescer ele respeitando, e funcionou, hoje em dia ele é um moleque tranquilo, rapaz, tranquilo, já tem 20 anos e tal, volta e meia vai jogar o Fluminense com o brother dele Tricolô, que também já foi aos jogos do Flamengo com a gente, ele até fica lá na, quando vai ficar perto daquela torcida lá, a Brava 52, a qual o Scud, né, sofreu aquele lamentável atentado, há pouco tempo atrás, mas problema nenhum. Eu mesmo, vários casos, teve uma época que eu morava ao lado do brother meu, o Paulo, Vascaíno, e que ele ganhava uns ingressos lá, ele ganhava uns ingressos para o jogo contra o América, por exemplo, porque na verdade ele era sócio do América, uma coisa dessa assim, eu sei que eu ia ao jogo com ele sem problema nenhum, já falei aqui outro dia no vídeo, que eu estudava na UERJ, quando amigos de outros times chamavam para ir ao jogo, eu ia, amarradão, sem problema algum, já fui a final Botafogo, isso é curioso, eu fui uma vez com meu filho, numa final de turno Botafogo Fluminense, no falecido Maracanã, aquela Maracanã chega a dar até um aperto no coração, e aí fomos lá, né, aquela tranquilidade, às vezes dá uma certa inveja, né, era final de turno, a gente decidiu ir no dia do jogo, chegou lá duas horas antes do jogo, comprando ingressos na bilheteria sem o menor problema, entrando tranquilamente, assistimos o jogo, acho que o Botafogo ganhou, aí tem um detalhe legal, na saída pegamos a van, na época eu ainda morava em São Gonçalo, pegamos a van para voltar, né, o Maracanã estava lotado, aí pegamos a van para voltar, e vim na van calado, né, tinha lá a provocação, mas tudo na paz, de Botafoguense, de Tricolor, zoando, 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 e tinha uma galera calada, também cansada, né, aquele clima quente no Rio de Janeiro e tal, e aí, daqui a pouco um dos caras virou para mim, eu já tinha notado que era todo mundo de Antibor, falou, você está caladão, aí está com cara de Tricolor, hein, não é Tricolor não? Aí, eu falei, pô, cara, na verdade eu sou rubro negro, aí, mais gente na van começou a se manifestar, e quase a metade da van, aquelas vans que cabem umas 15 pessoas, era de flamenguista, eu falei, ah, então está explicado como é que lota o negócio, é porque nós somos fairplay, a gente dá essa colaboração, a gente vai também, porque senão não lotava, isso é uma coisa curiosa, né, afinal, o Botafoguense, mais da metade da van era rubro negro, tinha eu, meu filho e mais uns 3 ou 4 na van, mas fui sem problemas, já fui também, podem tacar pedra, pode bater, pode me chamar de filho da puta, de traidor, mas já foi o jogo do Corinthians, Maracanã, eu confesso, eu sou da velha guarda e antigamente os torcedores do Flamengo e do Corinthians eram muito unidos, e até hoje eu nutro simpatia pelo Corinthians, não tem problema nenhum, e já fui, eu fui a Corinthians e Vasco, Maracanã, sem problema algum, conheço mais gente, hein, pode ser que tenha gente que não admita esse tipo de envolvimento, conheço mais gente antiga que ainda nutre simpatia pela gambazada até hoje, e, mas, comenta aí, vocês têm essa experiência de jogo do time dos outros, tem algum problema, eu provavelmente, agora, se um dia tiver Maracanã de novo, agora eu estou morando muito perto de Maracanã, com boa vontade, dá até para ir a pé, caçando uns pokémonzinhos básicos, né, dá para ir a pé tranquilamente, eu, é muito provável que eu, que eu comece a frequentar, né, se o Maracanã começar a ter jogo de outras, de outros, de outros clubes, o Vasco acredito que não, ah, é, no campeonato, para dar um exemplo, no campeonato, um desses abaixamentos do Vasco, em luta contra o abaixamento, eu fui no Vasco, essa é uma história legal também, fui no, quanto tempo tem? Ih, tem tempo para cacete, está tranquilo, fui no Vasco Atlético Mineiro, nem lembro qual foi o resultado, mas eu lembro que eu estava, eu saí do cinema, em Botafogo, que é um bairro relativamente, não é próximo não, mas de metrô é rapidinho, aí eu falei, porra, tá aí, queria ver esse jogo Vasco Atlético, aí, também não estava, eu não estava com fome, já tinha almoçado, falei, porra, vou sentar num bar, para não comer porra nenhuma, não estava afim de beber também, provavelmente estava de ressaca, agora vou para o Maracanã, aí fui, comprei o ingresso, né, eu estava meio atrasado e tal, aí, eu vi um monte de Vasco caindo, subindo a rampa devagarzinho, tranquilamente, a bola já rolando, prestes a rolar, se ela faltava um minuto para começar a ver, e eu correndo, dá uma mandada de empurrar, vamos embora, porra, vamos embora, caralho, vamos lá, é o Vasco que foi jogar, porra, e aí fui lá, vi, acho que o Vasco perdeu esse jogo, não lembro, foi na última vez que o Vasco foi rebaixado, e assisti aí, não tem problema nenhum, provavelmente voltarei a fazer, ainda mais agora que moro perto do Maracanã, são duas estações de metrô, da minha casa para lá, agora, não tem problema, comentem aí embaixo, se vocês têm esse, este ódio no coração, ou se vocês frequentam de boa, jogo de outro time, se for atrativo, né, ou, às vezes está sem fazer nada, às vezes o ingresso é barato, esse jogo, por exemplo, que eu estou falando desse último, eu paguei, sei lá, 20 pratas no ingresso, um negócio assim, então, eu acho que é futebol, a gente vê tanto jogo ruim na televisão, tanto, né, está zapiando para lá, e bota lá um Kixeramobense do sudoeste central, contra 15 de Oiapoque, sei lá, uma porra dessa, e fica assistindo, então, a gente vê carioca, a gente assiste carioqueta, eu tenho premiere do carioqueta, de vez em quando está lá, e eu passo lá, e me pego assistindo, sei lá, Bangu e Volta Redonda, então, eu acho que ir ao estádio, assistir um jogo, mais atrativo, que não é tão difícil, né, não vejo problema nenhum, comentem aí embaixo, se vocês têm essa experiência, ou se vocês me acham um traidor da pátria, um babaca, é bom confessar, 7 minutos, é bom confessar que dá um certo nervoso, né, você está lá no estádio, a sensação que tem, quem já foi, deve ter sentido a mesma coisa, é que tem escrito na tua testa aqui, eu sou o Flamengo, aí você fica lá olhando assim, tenta sentar afastado dos outros e tal, já teve vezes até que eu fui, fui ao jogo, sentei, estou lá vendo o jogo, daqui a pouco um cara, 3 degraus abaixo, vira e pergunta, porra, aí eu não vou lembrar o jogador, porra, mas não era muito melhor ter entrado com o Thiago Augusto, do que com o René Guedes, aí você olha assim, com aquela cara de babaca, é, isso aí, também acho, como é que pode não botar o Thiago Augusto, e botar o René Guedes para jogar, essa porra é a situação, é meio tensa, porque aí tu acha que pode ser identificado, e tem gente que é maluca, eu não tenho problema nenhum, se alguém falar, que está no jogo do Flamengo, falar, aquela pessoa ali torce para o VAR, ah, foda-se, a pessoa decidiu ir lá ver a merda do jogo, mas como o clima é hostil, muitas das vezes, mas, é uma experiência, um pouco tensa, um pouco tensa, mas enfim, é isso, muito obrigado, e até o próximo vídeo, frequentadores do Boteco do Flamengo.